Fala galera, um pouquinho no Mascarado BR, estamos aqui com o Mad Game Strike 2 e no Legendary Quero falar pra vocês como que eu tô fazendo pra sobreviver no Legendary, não sei se vai dar certo Eu já estou no ano de 83, a gente começa em 76, então já foi 4, 7 anos isso, se eu não tiver errado nas contas E queria agradecer aos nossos membros do canal por estar ajudando a gente aí Tanar Lobo, Lucas Benedito e Andréa Odilon, muito obrigado a vocês três e vamos juntos aqui Eu tava pra trazer o City Skyline, só que acabou a luz e toda a gravação foi pro espaço Aí eu desanimei e falei, vou colocar o Mad Games agora, aí depois eu trago o City Skyline aí mais um episódio, beleza? Deixa eu só ligar a musiquinha aqui do Mad Games Tá com a musiquinha, mas tá baixo? Cadê a musiquinha? Aí, agora eu tô ouvindo Bom, como é que eu fiz pra estar sobrevivendo aqui no Mad Games no Legendary, na dificuldade mais difícil? Primeiro, eu peguei um mapa que tem o... eu não esqueci o nome desse mapa O nome desse mapa aqui, cara, eu esqueci o nome desse mapa Deixa eu se fala aqui Ah, não fala o nome do mapa É um mapa que tem tudo disponível, né? Você precisa gastar dinheiro pra comprar no negócio Então a primeira coisa foi isso Segunda coisa, coloquei no lento, né? E deselecionei aquela opção que tem ali na velocidade do lento Tem uma... dos serviços, né? Pra você não deixar o serviço igual Então o serviço, ele continua ocorrendo normalmente Mas o tempo passa mais lento Então, o que eu tô fazendo é o seguinte Eu construí primeiramente a sala de desenvolvimento Que é essa daqui, ó, esse quadradinho aqui primeiro Coloquei nosso personagem pra ir fazendo contratos Contratos rápidos, contrato rápido Na hora que eu consegui um dinheiro, assim, sei lá Uns 30 mil Eu fui e fiz a sala de pesquisa Beleza, não contratei ninguém Aí continuei fazendo contrato rápido, contrato rápido, contrato rápido Quando eu consegui lá mais uns 30 mil fazendo contrato rápido Eu fui e contratei uma funcionária pra me ajudar aqui Uma funcionária bem barata Se eu não me engano, o salário dela é mil contos só É muito barato É o menor valor que tem no mercado E aí Eu tô fazendo apenas Atualização de Engine Apenas pesquisando Engine Por quê? Porque no Legendário você não vai conseguir tirar uma nota boa Não vai conseguir lucro fazendo o jogo Eu tô usando essa tática De focar apenas em Engine Então, eu lancei uma Engine Eu já tenho aqui uma Engine, né Que é essa daqui, ó Mas que é a Blitz 1.9 Ela tem já nove características Tem dois concorrentes que já tem 10 e 11, né Eu tenho dois jogos com essa Engine Não são jogos meus Então, assim Coloquei barato pra ver se o povo compra a nossa Engine aí Precisa vendida foi uma Outra foi, se não me engano, um contrato de jogo Não é um jogo que eu fiz Mas é um contrato de jogo Então Tô fazendo até mais uma pesquisa Mais uma característica aqui de Engine Pra poder eu sempre estar upando a Engine E torcendo pra que as pessoas cumprem a nossa Engine Porque você sabe que a Engine dá muito dinheiro E assim eu vou levar no jogo Os meus custos mensais estão bem baixos Ó No mês anterior eu gastei mil Mil Que foi só o salário E 300 de manutenção, né Então, 1.300 aqui Eu ganhei quanto no mês anterior? Eu ganhei 6.760 Com contratos rápidos Então, meu lucro tá mais ou menos na média aí De 5 Nesse mês atual já tô com lucro de 11 Teve mais contratos rápidos, né Ainda parece que não foi descontado aqui o salário Do funcionário, né Então vai dar uns 10 mil aqui De lucro A gente fica nessa média de 5 a 10 mil De lucro Aí Todo mês E olha o que eu tô fazendo pesquisa, né Tô fazendo pesquisa, então Eu tô focando só nisso Quando eu tiver uma boa grana Com a Enjine Que tem Enjine Às vezes que você ganha 2 milhões 3 milhões Depende do ano Quanto mais passa o ano Maior é o valor que você ganha Com a Enjine Então quando eu tiver com muito dinheiro Eu começo a fazer meus jogos, né Começo a liberar uma salinha aqui De gráfico Uma salinha ali de controle de qualidade E tal E vou bem devagar Focando mais nos contratos rápidos E na Enjine A minha prioridade máxima é essa Sem contratar ninguém E de vez em quando A gente vai liberando uma coisa, né Eu tô 429 A gente começa com 500 Então tá faltando grana pra mim ali, né É fazendo Manter uma média acima dos 400 mil Pra gente poder ir fazendo grana E liberando uma coisinha de cada vez Você libera uma coisa Faz contratos rápidos Pra poder recuperar esse dinheiro que você investiu Pra não ir gastando tudo, entendeu Porque às vezes os contratos rápidos demoram Então eu tô controlando dessa forma Já estou em 84 E fazendo Enjine Beleza É um jeito Assim, fazer uma série desse jeito Não seria muito agradável Pra quem vai assistir Por quê? Porque é uma forma lenta, né Você fica só esperando o contrato rápido De vez em quando Você faz uma pesquisinha ali Ou faz uma coisa Né Mas é uma forma lenta Então não daria pra fazer uma série nesse formato Ficaria muito Muito parado o jogo, né Eu tô fazendo esse vídeo aqui mais Pra falar sobre a tática Que eu estou empregando Pra poder jogar no Legendário Ó Eu já fiz aqui a pesquisa De mais um item Da Enjine Eu vou fazer já uma atualização O problema é que vai subindo Quanto mais passam os anos Mais os preços de atualização Sobem, né Aí você vem aqui, ó Vem aqui, ó Som número 2 Tecnologia número 2 63 mil Né Define aqui Vou manter o mesmo preço Mesma coisa tudo aqui Deixa eu ver se tem um dev kit Que eu tava querendo Não, ainda não tem Então a gente mantém Dessa forma aí Atualiza Ó lá Caiu pra 364 mil Eu vou precisar agora Levantar uma grana Você Vem ajudar pra cá Eu sempre fico alterando Essa funcionária de pesquisa Tanto pra me ajudar ali Como pra ela pesquisar, né Ela é barata Ela faz várias funções Então vale muito a pena Aí atualizamos a engine Torcer pra alguém Pegue a nossa engine Aí, né Agora é na torcida Aqui a gente tem mais atualizações De engine, ó Tenho 3 de nível 2 Eu tô pensando em fazer Essa daqui, ó IA básica Eu tenho que fazer essa, né Você pode ir conferindo O que você tem O que você não tem, né Ó, nível 2 Eu tenho o som Falta o gráfico Falta a inteligência A IA, né Falta tudo, né Só tem o som de nível 2 Então Já tem mais atualizações aí Pra ser feita Só que eu preciso levantar grana, né Eu não posso ir gastando Toda a minha grana Então eu preciso fazer Um trato rápido aí Mas Não tem muito problema De você Sua engine Ficar muito abaixo Dos concorrentes Eu já fiz um teste Nos meus saves E sempre As minhas engines fracas Sempre também eram compradas Então assim Não é porque Sua engine Tá mais fraca Que as concorrentes Que ninguém vai comprar Pelo menos nos outros Nas outras Nos outros saves Que eu jogava Eu continuava comprando Minhas engines Mais fracas, né Então É torcer pra que No legendário Continue nesse padrão Ó, você pode ver Que raro Ai, esqueci de colocar aqui Tem dois contratos rápidos Não pode esquecer isso, mano Não pode moscar, não 13 mil Quanto mais você subir Aquela Aquela porcentagem Lá em cima Da 5,8 Maior vai ser os valores Que você vai ganhar, né Então eu preciso aqui Passar dos 400 Novamente Pra gente poder fazer Mais uma Característica de engine Assim eu vou mantendo Minha engine forte Tecnologicamente E torcendo Pra que As pessoas comprem, né Tem saves Que as pessoas Compram mais Sua engine Do que em outros saves Depende muito Da sorte também Se você caiu Num save bom Mas é mais Na sorte O que me deixa Contente é o seguinte Eu nunca tinha Chegado em 84 No legendary Já estou em 84 Estou com dinheiro Não fiz nenhum Empréstimo ainda E nesse formato Eu tenho certeza Que eu não vou A falência Porque, cara Eu estou só com 1400 de gastos E contratos Sempre tem E quanto mais você faz Maior é o lucro Então, assim você nunca Vai a falência E aí É torcer pra que Alguém compre a engine E entra aquela Boladona E entrou a boladona Você faz mais uma pesquisa Ali, controle de qualidade E vai fazendo devagarzinho As salas Faz salas pequenas Pra começar E vai indo, né Vai indo A questão é o seguinte Uma coisa que eu aprendi Nesse jogo É que em engine Se você der sorte Você ganha muito mais Do que em jogo Vendendo jogo Muito mais Eu acho que eu exagerei Mas É como se você Estivesse vendendo Um jogo Cara, já teve Momentos que eu ganhei Muito dinheiro Com engine Muito dinheiro Teve save meu Que eu ganhei muito dinheiro Tipo 50 milhões Coisa do tipo Sabe Mas isso é Mais pra frente Quanto mais passam os anos Mais é a entrada De dinheiro Olha lá Já estou com 411 mil Já voltei Eu poderia já mandar Ela fazer aí Mais uma pesquisa, né Ó 9 mil 21 mil No mês passado 9 mil Nesse daqui Então a gente Sempre está no lucro E fazendo dinheiro E a gente vai Atualizando engine Beleza Então essa é A minha dica Pra você jogar No legendary Eu não sei se vai dar certo Mas pra frente Eu vou trazer um vídeo Sei lá A gente está em 84 Quando eu estiver em 94 De 10 em 10 anos Eu vou trazer um vídeo Mostrando como é que anda O meu legendary Porque Está faltando poucas conquistas Para me platinar O Magic Games E essas conquistas São no legendary Então Eu preciso sobreviver No legendary Tentar fazer a grana Com as engines Pra poder Eu ir investindo na empresa Pra depois eu lançar Os jogos De sucesso, né Vai ser difícil Vai ser um caminho Bem árduo Vai demorar E eu vou precisar De um pouquinho de sorte Também Beleza? Deixa nos comentários Se você tem alguma tática Pra jogar no legendary Se você tem o jogo Se você testa Se você já conseguiu Fazer sucesso No legendary Eu acho que Essa daqui vai dar bom Não sei Vamos ver Primeira vez que eu estou Usando essa tática E por enquanto Está dando muito certo Um grande abraço Deixa seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito E até a próxima E até a próxima E até a próxima